Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do professor Roberto Conceição. E atenção, vamos trazer um boletim aqui rápido, bem objetivo, falando dessas propostas do novo governo para o Auxílio Brasil, hein? Atenção, atenção, vamos falar aqui em relação a valores, recado aqui para as mães, mulheres que têm filho, vou trazer informações para vocês aqui, importantes, e também, pessoal, a questão, volta ou não volta o Bolsa Família? Então vamos trazer essa atualização aqui, porque nós vamos ficar de olho no novo governo chegando e com ele muitas mudanças importantes sobre o seu benefício, você não pode perder nada. E se você é novo, é nova por aqui, ainda não me segue? Me siga aqui embaixo nesse botão vermelho, para você não perder nenhuma informação sobre benefícios sociais, sobre o seu benefício, tá bom? Te aguardo aqui com a sua inscrição e esmaga o dedo no like aí. Vamos lá, gente, primeira situação é o seguinte, o governo, que está se encerrando agora, paga R$ 400,00 de benefício do Auxílio Brasil, mais R$ 200,00 de benefício complementar, que vai só até dezembro. E tanto o Bolsonaro quanto o Lula prometeram o seguinte, que em 2023 o valor seria de R$ 600,00. Bom, muito bem, já sabemos aí quem ganhou as eleições, e agora nós vamos ficar de olho. O benefício de R$ 600,00 se encerra em dezembro. E o futuro governo, ou seja, o presidente eleito, já começa a articular no Congresso, o próprio Rodrigo Pacheco já abriu as portas para iniciar uma negociação, uma conversa, uma articulação, não sei como vai fazer isso, até porque o presidente eleito só assume em janeiro, mas já tem gente lá do time dele conversando para que possa rapidamente buscar uma solução, até porque o orçamento já foi fechado, talvez essa mudança pode aí curar teto de gastos, enfim, mas já articulando para que saia o mais rápido possível, janeiro, fevereiro, não sei se vai dar tempo, mas o valor de R$ 600,00, porque R$ 600,00 encerra em dezembro. Então o novo presidente precisa correr bastante para que em janeiro ou fevereiro, se der tempo, tenha aí os R$ 600,00. Não só os R$ 600,00 permanente, inclusive, mas também, olha que desafio, hein, para cada família que tem criança de até 6 anos incompletos, mais R$ 150,00. É promessa, Roberto, mas é promessa. Então vamos ter que cobrar, você quer acompanhar. Então independentemente do governo, que eu falo para vocês quem é o presidente, nós temos que cobrar as questões sociais, as políticas públicas, aqui questão de cidadania. Então nós vamos ficar de olho nessa nova administração. Sim, como fizemos na administração do Bolsonaro, nós vamos fazer a mesma coisa, ficar de olho, cobrando, trazendo informações para vocês, tá bom? Então R$ 600,00 mais R$ 150,00 para as famílias que têm crianças de até 6 anos incompletos. Essa é uma informação importante. A outra questão aí, gente, é em relação à nomenclatura. O partido já deixou bem claro que quer que tire o nome Auxílio Brasil e volte o nome Bolsa Família. Então nós temos aí novo valor, nós temos informações para as mães, que têm crianças de até 6 anos incompletos, e também em relação à nomenclatura. Pouco importa, né, gente, como vai chamar Auxílio Brasil, Bolsa Família. O importante é que o recurso chegue nas mãos daquelas pessoas que realmente precisam. Agora uma outra questão que você tem que ficar atento aí é o seguinte, é em relação à troca de cartões. Por quê? O governo atual começou a troca dos cartões, tirando os cartões Bolsa Família e colocando o cartão do Auxílio Brasil, com chip e tudo mais. E agora vai vir novo o governo. Será que vai cancelar todos os cartões e voltar cartões novos com a marca Bolsa Família? Será que vai ter essa necessidade? Ou o governo vai manter parte dos cartões Auxílio Brasil, parte de cartões Bolsa Família? Vai ter que unificar, né, gente? Vai ter, infelizmente, vai ter esse gasto aí. Mas ou vai deixar sem cartão, todo mundo usando o caixa tem, ou vai ter que unificar, organizar isso, padronizar a questão da marca. E o governo novo deve fazer isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa questão dos cartões, sobre a questão das mães solos e também sobre a questão do aumento do valor. O pessoal me perguntou também em relação ao 13º. Gente, 13º era uma proposta do Bolsonaro. Então, como não foi eleito, o Lula, até onde eu acompanhei, não teve proposta de 13º. Então, não tem 13º para Auxílio Brasil, nem este ano e nem o ano que vem. Ok? Gente, meninas, passei aqui rapidamente para trazer esse boletim informativo, importante, de última hora, para manter vocês atualizados. Deixa aqui nos comentários a sua indignação ou a sua satisfação. Fique livre aqui, com todo respeito, mas pode comentar, esmaga o dedo no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Beijo no coração. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo.